Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo de resolução de exercícios do RedMatch, e eu, Bárbara Moraes, farei a resolução do exercício 1 da lista 1 de revisão. Bom, enunciada a nossa questão, diz, considere as equações a seguir, y é igual a menos 3x menos 2, e y é igual a 2 multiplicado por x mais 1 menos 3. A primeira coisa que ele pede para a gente é esboce os gráficos das retas acima, identificando as interseções com os eixos coordenados, e a segunda coisa, fazer o estudo de sinal dessas expressões. Bom, antes da gente começar a resolver a questão em si, é interessante relembrar da forma padrão da função afim, que é uma reta, e ela é dada pela forma padrão f de x é igual a ax mais b. E a gente vê o a, a gente vê o b, mas para que eles funcionam, para que eles servem na nossa função? O termo a se refere à angulação dessa reta, ou seja, ele define se a mesma será crescente, caso ele seja positivo, ou decrescente, caso ele seja negativo. Já o b se refere ao termo independente, ou seja, ele define onde no eixo y a reta cruzará. Se ele for, por acaso, igual a zero, significa que a reta passará na origem. Agora, começaremos então resolvendo o nosso primeiro tópico com nossa primeira equação. A gente pode resolver esse problema de duas maneiras diferentes, sendo uma delas mais simples e intuitiva, e a outra pensando na expressão mais simples que antecede a atual. Esse segundo método, em específico, a gente vai utilizar mais à frente, conforme o avançar do conteúdo, e também com o aumento da complexidade das funções. Porém, já é interessante que a gente compreenda como ele funciona, para não ter dificuldade no futuro. Então, resolvendo esse problema, utilizando a primeira opção, eu vou traçar uma tabela de correspondência, e eu vou escolher alguns valores para x, que, ao serem substituídos na nossa equaçãozinha, eu vou ter valores para y. E, particularmente, eu, nesse exemplo, escolhi os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, por estarem perto da origem e também mostrarem o comportamento tanto do lado positivo quanto do lado negativo para essa função em específico. Porém, caso você queira escolher outros valores, você conseguirá ver outra parte da mesma reta. Substituindo os valores que defini para x na expressão y é igual a menos 3x menos 2, conseguirei os valores de y, assim como está indicado aqui. Bom, uma vez que a gente já preencheu todas as informações da tabela, a gente já tem uma noção de que essa função é uma reta, e a gente pode, então, começar a marcar no nosso sistema de coordenadas. Então, a gente tem o x sendo igual a menos 2, então, eu vou no meu eixo x, ou seja, no meu eixo das abscissas, o eixo horizontal, e procuro onde está o menos 2. Uma vez que eu achei onde está o menos 2, ele se relaciona ao menos 4 do y. Então, eu busco no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo vertical, o eixo y, onde está o 4, e marco o ponto correspondente. E, assim, eu vou fazendo com todos os outros tópicos que eu tenho aqui. A partir disso, a gente vai ter alguns pontos marcados no nosso sistema, e, a partir deles, a gente já consegue traçar a nossa reta referente à nossa função y é igual a menos 3x menos 2, sendo o gráfico dela. Uma segunda forma de fazer a questão é pensar na equação mais simples que antecede a que a gente está vendo. E é importante que, ao fazer essa escolha, a gente já saiba como é o gráfico dessa equação. Então, nesse caso, eu pensei na equação y é igual a menos x, e o seu gráfico é justamente esse que a gente está vendo. E, se a gente for classificar com as coisas que a gente viu no início do vídeo, a gente pode classificá-lo como uma reta decrescente. A partir da construção dessa reta f referente a y é igual a menos x, a gente já consegue avançar um pouquinho mais e analisar também o outro valor que acompanha o x, além do menos 1, que é o valor 3. E, bom, a gente pode construir um gráfico mostrando a reta referente a y é igual a menos 3x. E, se a gente observar a diferença entre essas duas retas, a gente vai ver que a reta g está muito mais próxima do eixo das ordenadas, ou seja, eixo y, do que a reta f. E isso acontece porque, para cada valor de x, a gente tem o valor multiplicado 3 vezes negativamente para ter esse valor correspondente. Então, isso faz com que, quanto maior o valor de a, mais próximo ele esteja do eixo y. E, caso ele estivesse entre 0 e 1, ele estaria mais perto do eixo x. Uma vez que a gente já tem a nossa reta g, que se refere a y igual a menos 3x, a gente já consegue avançar um pouquinho mais e adicionar o nosso termo independente menos 2. E, adicionando esse termo, o que vai acontecer? A gente vai deslocar em duas unidades para baixo a nossa reta. E a gente vai obter exatamente o que a gente vê aqui nessa imagem, que a reta não passa mais na origem, e sim no valor 0 menos 2. E, finalmente, a gente tem o gráfico da nossa função. E, se a gente for comparar os dois métodos de resolução, tanto o método 1, que a gente está vendo aqui, quanto o do método 2, a gente vai ver que a gente vai ter retas iguais. Então, ambas as formas, as técnicas de resolver, levam ao mesmo resultado. Partido, então, para a questão 2, precisamos analisar o sinal da respectiva expressão. E, para isso, devemos analisar quando a função for maior que 0, menor que 0 e igual a 0. Inicialmente, para que y seja maior que 0, teremos onde x deverá ser menor que menos 2 terços. Para que y seja menor que 0, teremos onde x deverá ser maior que menos 2 terços. E, por fim, para que y seja igual a 0, teremos onde x deverá ser igual a menos 2 terços. Agora, a gente vai partir para a primeira questão utilizando a segunda equação dada. E, novamente, a gente pode utilizar dois métodos diferentes para resolver essa equação. E, inicialmente, a gente pode traçar nossa tabela de correspondência com espaços para x e y. E, novamente, eu escolhi os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para ver como a função se comporta perto da origem. E, fazendo a substituição dos valores em x para obter o y, a gente obtém esses valores que a gente está vendo aqui. E a gente pode seguir para a marcação no nosso sistema de coordenadas. Marcando no nosso sistema de coordenadas, a gente consegue ver esses pontinhos aqui. E, dado que é também uma reta, a gente consegue traçar a nossa reta ligando os pontos. A segunda opção de resolução, assim como no exemplo anterior, é pensar na expressão mais básica que antecede a atual. E, nesse caso, eu escolhi a expressão y é igual a x, que tem justamente esse gráfico que a gente está vendo agora. E, bom, a gente consegue avançar. Ele vê que o outro valor que está multiplicando o x é o 2. Então, o gráfico de y é igual a 2x é justamente esse daqui. Para cada valor de x, a gente tem o y duplicado. E, também, a angulação é diminuída. Ou seja, a nossa reta g está mais próxima do nosso eixo y do que a nossa reta f, que se refere a y igual a x. e, a partir disso, a gente já consegue avançar um pouco mais para a construção do nosso gráfico final. E, avançando, a gente precisa adicionar somente o termo independente, que se refere a menos 1. Então, adicionando esse termo, a gente vê que houve um deslocamento dessa reta em uma unidade. E, bom, como que isso influencia? Assim como no exemplo anterior, a gente consegue ver que a nossa reta, no caso h, não passa mais pela origem, e sim pelo ponto 0 e menos 1. Tendo, assim, por fim, o gráfico da nossa função y é igual a 2x menos 1. E, se, novamente, compararmos as duas formas de resolver os dois métodos, a gente vai ver que, tanto o primeiro quanto o segundo, eles apresentam a mesma reta. Seguindo, então, para a segunda questão da nossa segunda equação, a gente vai estudar o sinal da expressão que a gente está vendo aqui. E, para isso, a gente deve analisar quando a função for maior que zero, menor que zero e igual a zero. Inicialmente, para que y seja maior que zero, teremos onde x deverá ser maior que 1.5. Para que y seja menor que zero, a gente vai ter onde x deverá ser menor que 1.5. E, para que y seja igual a zero, teremos onde x deverá ser igual a 1.5. E, assim, a gente finaliza o exercício.